O projeto foi todo inspirado e concebido em uma filosofia nórdica, dos Países Baixos. Eles criaram uma filosofia para que os moradores sempre se sentem felizes. Então, a gente utilizou muito dessa filosofia, da alegria, nos objetos que criam o calor dessa atmosfera, para que essas pessoas consigam desenvolver essa filosofia. O conceito reggae house é bem interessante, principalmente para o clima de Curitiba. E é bacana quando você mora em um apartamento em que ele te dá todo esse acolhimento, essa felicidade, estando dentro dele, de uma forma intimista, uma forma sozinha, com os amigos, com a família. Então, todos os elementos foram sempre nessa linha das pessoas se sentirem bem dentro do apartamento. Legenda por Sônia Ruberti